Olá gente, espero que esteja tudo bem com vocês, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal e hoje eu venho falar-vos sobre suplementos. Então malta, eu hoje venho falar sobre alguns, sobre dois suplementos que eu recebi para testar. Este vai ser um vídeo a explicar a vocês cada um deles, qual é o propósito deles, os benefícios, para que é que eles servem e como é que se toma. E depois então quando eu tomar tudo eu faço um outro vídeo eventualmente a mostrar a vocês os meus resultados, se eu achei diferença, se eu não achei. Mas hoje vamos nos concentrar em dar-vos a conhecer estas duas baldades que eu tenho aqui da marca que se chama Airboxa. E a Airboxa é uma marca de suplementos 100% naturais, portanto vocês já sabem que qualquer suplemento que eles vendam lá no seu site são 100% naturais. Eu vou começar por este aqui, que eles já enviaram e este eu nunca tenho ouvido falar, portanto eu tive que fazer a minha pesquisa, ver os benefícios e por acaso quando eu fui pesquisar lá no YouTube eu vi que havia algumas pessoas a tomar esse tipo de suplementos e então fiquei a conhecer um pouquinho melhor porque eu não sabia sequer que eles existiam. E eu estou a falar dos suplementos para os pulmões. Esse aqui chama-se Longworth e é um suplemento que promove o normal funcionamento dos pulmões, elimina as toxinas e ajuda a limpar os bronquios, os pulmões e livrar-nos dessas toxinas que não é, a gente sabe que o ar que a gente respira não é 100% puro, aliás, não é nada puro. Mesmo dentro das nossas casas e pronto, temos a poluição, os fumes, essas coisas todas que nós já sabemos. E é bom ter um suplemento que nos ajude a eliminar essas toxinas que a longo prazo vão acabar por ir danificando aos poucos os nossos pulmões e isso é coisa que nós não queremos porque, não é? Respirar faz parte do nosso bem-estar, portanto é bom que a gente tenha algum tipo de suplemento a esse nível. Eu desconhecia, como eu disse a vocês, portanto é muito bom saber que existe algo deste género e vou falar aqui um pouquinho deste suplemento aqui que eu recebi. Vem 60 cápsulas e aqui na própria embalagem, depois eu aproximo aí, diz que ele é gluten-free, é vegan, é orgânico, não tem açúcar e também diz aqui non-GMO. Eu fui pesquisar porque eu nunca tinha ouvido falar nesse GMO e vou puxar aqui da minha cálcula para passar a informação certinha para vocês. E GMO é em inglês, portanto traduzindo para português as siglas são OGM e significa organismos geneticamente modificados. Portanto, non-GMO significa que não tem estes organismos geneticamente modificados, ou seja, ele usa apenas produtos naturais, 100% naturais, o que é ótimo, não é? Daí ser uma marca 100% natural. Em relação ao modo de uso, diz aqui nas cápsulas que nós devemos tomar cerca de duas cápsulas por dia, portanto, como é que vocês devem tomar? Eu, pessoalmente, tomo uma ao pequeno almoço e outra ao jantar. Portanto, depois de ter ali a minha refeiçãozinha, eu venho, pego na cápsulazita, vou mostrar a vocês como é que elas são. Pego então na minha cápsulazinha, tomo com água e estou despachada para o meu dia e para a minha noite. Recapitulando, para que é que serve este produtinho aqui? Ele foi projetado para desintoxicar, limpar e refrescar os delicados refestimentos respiratórios das passagens bronquicas e dos pulmões, eliminando aquelas toxinas ambientais que vão se acumulando ao longo do tempo. Tomar estas cápsulazinhas diariamente significa ajudar a limpar os nossos pulmões, desintoxicar, promover a função normal dos nossos pulmões, alivia a vermelhidão, a irritação, ajuda a respirar melhor. Diz também que ele ajuda a acalmar a garganta em momentos de desconforto, revitaliza e fortalece os nossos pulmões. Portanto, como vocês podem ver, só benefícios, portanto, ter algum suplemento que nos ajude neste sentido, acho que faz toda a diferença. Mas pronto, depois eu venho aqui e dou-vos a minha opinião acerca deste produtinho, ok? Vamos passar ao próximo, que este tem a certeza que toda a gente conhece, que são os suplementos para cabelo. Este aqui é da mesma marca, como eu disse a vocês, ele tem exatamente as mesmas características daquele outro. Ele é gluten-free, é vegan, é orgânico, também não tem aqueles organismos geneticamente modificados e não tem açúcar. Portanto, é um suplemento alimentar também, para tomar da mesma forma, duas cápsulas por dia, uma de manhã ao pequeno almoço, outra ao jantar. É um suplemento de cabelo, portanto, vocês já sabem que ele vai ajudar a fortalecer o nosso corpo cabelo, o nosso cabelo, vai acelerar um pouquinho o crescimento capilar, ajuda também a densificar o nosso fio, portanto, é algo que nós vamos começar a ver aos pequenos, à medida que o nosso cabelo for crescente. Portanto, é um produto que ele também vai ajudar nessa questão da queda de cabelo, portanto, se vocês estão a notar alguma queda que não seja extremamente, não é aquela queda excessiva, aí vocês têm que ver um médico, mas se vocês notam alguma queda de cabelo, os suplementos capilares são ótimos, portanto, tem este aqui da embalagem, que é um azul água, aqui a embalagem é igual à outra, vou mostrar a vocês aqui as cápsulas deste, que é um pouco diferente daquelas, estas aqui são mais esbranquiçadas. O cheiro, quando vocês, principalmente deste aqui, aquele ali tem mais um toque a ervas, este aqui é, vocês quando cheiram, vai dar mesmo aquela sensação de que é realmente algo que vai fazer alguma coisa pelo nosso cabelo, porque ele tem mesmo aquele cheiro natural, de produtos naturais mesmo. Eu, nos meus stories, publiquei estas fotos que vocês estão vendo aqui, uma antes de começar e outra tirada há bem pouco tempo, há cerca de uns dias, ou uma semana mais ou menos, e perguntei se vocês realmente viam alguma diferença no meu cabelo, e grande parte de vocês falaram em cabelo mais cheio, algumas falaram também um pouco em relação ao crescimento, mas vocês realmente notaram alguma diferença com o meu cabelo está um pouco mais cheio, portanto, creio que seja do suplemento, portanto, eu vou continuar a tomar, para realmente depois vir aqui, e dar-vos as minhas, a minha resenha, não é? a dizer se funcionou, o que é que eu achei, se senti alguma coisa ou não, mas, para já, quis vos dar a conhecer estes dois suplementos que eu subi, contam-me aqui abaixo se vocês já tinham ouvido falar, se vocês tomam algo, e não se esqueçam que eu tenho aqui um coisinha para vocês, não é? vou-vos dar de presente 50% de desconto, a marca Davos oferece-vos 50% de desconto, mas, vocês podem adicionar aí mais 10% se utilizarem o meu cupom, que é 10verónica, aqui, portanto, vocês quando forem comprar, têm 50% de desconto, e se adicionarem o meu cupom, que é 10verónica, vocês vão receber mais 10%, ou seja, podem adquirir estes produtos com 60% de desconto, os links vão estar aqui na box de informação, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, alguma dúvida que vocês tenham, não hesitem em entrar em contato, não se esqueçam também de visitar aqui a minha loja, que é a liab.pt, e a gente vê-se no próximo vídeo, mil beijinhos, sejam felizes, e tchau!